Um feriado de 7 de setembro diferente se aproxima. Neste ano de 2022, o Brasil comemora seus 200 anos como uma nação independente. Para marcar a data que ficou dois anos sem ser realizado em razão da pandemia de Covid-19, em Cuiabá, a Secretaria de Estado de Segurança Pública celebrará a data com o desfile cívico-militar. Neste ano, o evento retorna para o período da manhã, na Praça Santos Dumont, na Avenida Getúlio Vargas, em Cuiabá. A repórter Nayana Bricá traz mais informações sobre a programação do desfile cívico de 7 de setembro. Vamos conferir. Haroldo, amanhã, a partir das 5 da manhã, essa estrutura aqui já vai estar completamente montada e a Avenida Getúlio Vargas interditada. Isso por conta do desfile cívico que está previsto para começar às 7 da manhã. A gente vai conversar agora com o Coronel Neto, da Polícia Militar, que vai falar mais um pouquinho sobre esse evento. Coronel, dois anos sem realizar o desfile cívico, algo tradicional, isso por conta da pandemia e das recomendações que nós tínhamos. Como vai ser esse evento, esse ano, de retomada? Sim, o governo do Estado de Mato Grosso, através da Casa Militar, e o Exército Brasileiro, através da 10ª Terceira Brigada, estamos organizando esse grande evento do desfile cívico-militar, uma grande tradição, não só em Cuiabá, como em Mato Grosso, nosso país. E as Forças de Segurança, através da Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiro Militar, Polícia Penal, Guardas Municipais, estaremos presentes aqui, realizando o desfile das Forças Armadas e das Forças de Segurança Pública do Estado. Quais serão as entidades que vão participar, além da Polícia Militar? Sim, nós teremos, por parte da Secretaria de Segurança, o seu Alpaer, onde há uma previsão de aeronaves também, participar do desfile cívico, a cavalaria, o motociclismo, o policiamento motociclístico da Polícia Militar, entre outras atrações, por parte das Forças de Segurança Nossas. É um grande evento, por parte do Estado, organizado pelo nosso Estado, e contamos com a presença de todos aí, e orientamos que venham mais cedo prestigiar o evento desfile cívico de 7 de setembro. A gente sabe que, para esse desfile acontecer, o trânsito vai ter que ficar parcialmente interditado em algumas vias. Então, a gente vai conversar agora com o Tenente Campos Júnior, para falar um pouquinho sobre a interdição. Começa onde, Tenente? Bom, a interdição das vias aí vai ser realizada pelo Batalhão de Trânsito, em parceria com a Secretaria de Mobilidade Urbana de Cuiabá. Estaremos iniciando essas interdições da Avenida Barão de Melgaço, no cruzamento com a Getúlio Vargas, até o final aqui da Avenida Getúlio Vargas. Todas as avenidas e ruas que dão acesso a Getúlio Vargas nesse trajeto, estarão totalmente interditadas, impossibilitando assim o tráfego de veículos. Apenas a movimentação de pessoas. Então, as pessoas que vão vir aos desfiles, orientamos que cheguem um pouco mais cedo para o local do desfile, deixem seu veículo em um local apropriado, e venham e desloquem a pé para participar e prestigiar do desfile. Isso a partir das 5 da manhã, seguindo até que horas essa interdição? Essa interdição, ela vai aí a partir das 5 da manhã e deve ir provavelmente em torno aí de 10, 11 horas da manhã. Obrigada, então, Tenente Campos Júnior, falando sobre a interdição no trânsito. Amanhã, quarta-feira, dia 7 de setembro, a estrutura está sendo montada aqui pelo pessoal da organização. Todos os presentes estarão aqui, as personalidades oficiais estarão aqui nessa estrutura, acompanhando também o desfile cívico. As imagens são do Benedito Costa, apoio de Elton Júnior, Nayana Bricá para o Cidade Alerta Mato Grosso.